Música Nós estamos aqui para fazer mais um protesto Contra esse absurdo que os patrões estão querendo jogar a goela abaixo para nós trabalhadores Que além de só repor a inflação que já foi corroída durante todo esse ano Eles ainda querem dividir Música A gente está dialogando com o pessoal da Merial Que a gente sabe que o agronegócio vai muito bem no país E a Merial é uma das empresas que está nesse segmento e ganhando muito dinheiro No longo desse ano, no decorrer que nós fomos discutindo com a empresa Ela não quer ceder o aumento Quer pagar o INPC em duas vezes E por isso nós estamos parando hoje aqui para dialogar com os trabalhadores da Merial E com todo o Complexo Roger Música Nem todos os setores produtivos desse país estão passando por essa crise E um dos exemplos é o setor químico Ele não está passando por essa crise E digo mais Tem setores inclusive dentro do nosso ramo químico Que é o setor de fertilizantes, por exemplo, onde eu trabalho Que está muito bem obrigado Está aí se alguém pode bater no peito e falar Eu posso dar aumento real para os meus trabalhadores É o setor de fertilizantes Está muito bem obrigado Tudo, todo o setor ligado ao agronegócio Fertilizantes, agrotóxicos Todo esse ramo Está muito bem obrigado Sabe por que é culpa errada? Porque tem subsídio do governo Que esse ano chegou a 186 bilhões de reais As brigadas populares estão aqui hoje Junto com o Sindicato dos Químicos Com a Intersindical No dia nacional de paralisação, dia 25 Dia de luta contra a PEC 55 e 241 Um ataque aos direitos sociais dos trabalhadores E também contra todo o pacote de maldades do governo Temer Que pretende atacar todos os direitos sociais Trabalhistas conquistados nos últimos anos no Brasil Estamos aqui hoje junto Que a gente entende que é fundamental Esse dia de paralisação Toda a campanha salarial Feita pelo sindicato Que é muito importante essa resistência Nesse momento crítico da história do país E que é assim que se faz luta Indo para a porta das fábricas Falando que a classe trabalhadora Não vai pagar por essa crise Que ela não é responsável É o que eles estão querendo fazer com o nosso direito Mandar tudo para o ralo E se o trabalhador não se unir com o sindicato Nós vamos perder, gente Não é só essa coisa da data base, não Não é só parcelamento, como disse o Nildo Parcelar a nossa inflação, não Se a gente não se juntar Não tiver noção do que realmente está acontecendo No nosso país E o patrão Usando a briga política Para tirar nossos direitos e nosso salário Daqui a pouco Eles vão fazer a gente trabalhar A troco de uma refeição Não dá para aceitar O parcelamento De um reajuste Que é o mínimo Que é só a questão da inflação Estamos juntos E até a vitória A gente queria agradecer aí Para amenizar a presença da companheirada Que ficou firme aqui Agradecer aí a paciência de vocês A colaboração Eu acho que vocês estão de parabéns Vocês demonstraram Que são trabalhadores e trabalhadoras Que tem um grau de consciência a mais Porque entendem da dificuldade Entendem o processo que a gente vem passando Na questão da campanha salarial E não só isso E todas as coisas que vem acontecendo no nosso país Então vocês estão de parabéns A gente gostaria de agradecer muito vocês É assim que tem que ser mesmo A classe trabalhadora tem que estar unida